Essa é a matemática do Costa Rica, que por enquanto vai pegar o Avenida. Começa o jogo aqui no Lertão, tá certo? Muita gente assistindo aqui, inclusive, só te interromperi um pouquinho. Olha esse sol na cara. Vai tentar ligar o contra-ataque, pelo lado esquerdo é dois contra dois. O Costa Rica tá acostumado a jogar com três zagueiros. A marcação é boa, vem passando aqui. Pela interceptação, não foi total, vai chegar pra bater! Conta com a sorte o goleiro Jordan. Vai aqui, vou mandar de din. Xafique, manda de din. Manda de din, manda dólares, Xafique. Vai chegando o Costa Rica por ali. Começou a abrir as caixas de ferramentas por ali. Vai chegando o São José, perigoso! Furou o ataque! Vou ter parado, mas eu acho que ele fez certo. Tava cercado demais. Ele fica a bola aí na cara, bate cruzada! A equipe do Costa Rica, a bola passa. Na frente do gol. Não deu tela, levantada na área. Quem é que sobe? Que defesaça do goleiro do São José! Ele jogou a louva! Quase o Crec faz o primeiro, Rogério. A patrocinense tem tudo pra ser derrotada pelo Agua Santos. Clássica vai chegando no time do São José! Lance perigoso, o Cresce Jordan. Melhor ali, ainda foi ele, Guilherme Carrijo! Salva a equipe do... Atrasado ali, mas quase inteiro. Debarou a chegada. A bola perigosíssima, desciada pelo Guilherme. Faz a defesa do goleiro do São José. A bola parece que é pra fora. Rogério Alves, é uma caída. O goleirão do São José salva pela segunda vez. A equipe do Paulo. Zero a zero. O Santo André não consegue o resultado em casa. Quando termina o jogo em Costa Rica. O Costa Rica está classificado. Com grandes chances de enfrentar o Cianorte. O Costa Rica querido passa de fase mais uma vez. O Costa Rica querido está no 16 avos de final. O Costa Rica querido está no 16 avos de final. O Costa Rica querido está no 16 avos de final. O Costa Rica querido está no 16 avos de final.